Olá, meu nome é Jéssica, estou aqui para falar um pouquinho da experiência que eu tive aqui no curso da Academia Financeira, como investir do Zé. E foi uma experiência extraordinária. Eu não tenho experiência, na verdade, nenhuma na investimento financeiro, no mercado financeiro, em ações, enfim. E eu pude ter essa intenção e aprender muito para poder saber como começar a direcionar o meu dinheiro. Saber qual é o real valor do dinheiro e saber onde é que a gente vai direcionar ele para poder ter retornos bem positivos. Foi muito legal a experiência, né? Comendo muito. Valeu.